Aluguel de ações, esse é o tema que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar aqui você a já se inscrever no nosso canal, dar aquele like e fala no comentário, você já aluga as suas ações ou não? Bom, aluguel de ações é um tema importante, principalmente para o investidor de longo prazo. Você que compra ações e não pretende vendê-las, pelo menos no espaço de um mês, aluguel de ações é algo que você deve fazer. O que significa isso, aluguel de ações? Bom, você detém ações, vamos supor, de uma empresa, sei lá, a Petrobras. E tem alguém que quer ficar vendido na Petrobras porque acredita que o preço do petróleo vai cair. Você passa a custódia para ele e este indivíduo vai querer ficar vendido, pega as suas ações alugadas, vende no mercado na esperança de comprar, provavelmente num preço mais barato no futuro. Se ele fizer isso, provavelmente ele vai ter um lucro. Para você que não pretendia vender as suas ações, foi uma receitinha a mais, porque o cara que faz essa operação, ele tem que te pagar um pouquinho todo mês ali. Então, o que acontece? É um trocadinho a mais. Não é muita coisa, não vai pensar que é muito dinheiro. Algumas ações podem até ser durante alguma janela de tempo, mas a maior parte das ações, na maior parte do tempo, é pouco dinheiro. Mas é um trocado a mais, talvez é um almoço, uma conta de luz que você vai ter paga por esse aluguel. E já que você não vai vender as suas ações, então não tem problema. Muitas pessoas me perguntam, quais são os grandes riscos de quem aluga ações? Bom, tem dois riscos, que eu não vou nem dizer nem que são riscos, mas são coisas que você tem que saber. Um, você não pode vender as suas ações durante o período de aluguel. Tem algumas corretoras que estão fazendo o sistema de custódia remunerada, que já permitem, fique atento, veja se a sua corretora já faz isso. Mas a maior parte das corretoras ainda não tem esse serviço. Então, quando você tem suas ações alugadas, você não pode vendê-las. Outra coisa, você não pode participar da assembleia de acionistas. Se você é um acionista importante da empresa ou quer simplesmente ir lá e votar, se você tiver suas ações alugadas, você não vai poder ir lá e participar da assembleia. Para a maior parte dos acionistas, vamos ser realistas, a sua participação na assembleia não vai mudar muita coisa. Você pode até querer ir lá participar para ouvir e, enfim, estar perto da empresa. Isso é legítimo, inclusive incentivo. Mas, na maior parte dos casos, os acionistas individuais vão influenciar muito pouco, mesmo porque muitas empresas têm controlador. A Petrobras, que nós citamos agora há pouco, tem o controle do governo federal. Então, você como acionista minoritário, lá que tem 10, 15, 20 mil reais em ações da Petrobras, vai influenciar muito pouco ali. Será que você quer mesmo ir na assembleia e acha que vai ter uma participação ativa? Difícil, né? Então, o aluguel de ações é uma alternativa de renda extra que eu incentivo você a se informar e, quem sabe, ter um dividendinho extra aí todo mês, tá bom? Então, aluguel de ações é isso. Se informe no site da CBLC. Se você botar CBLC, aluguel de ações, no Google, certamente você vai encontrar as taxas de aluguel para cada ação. Cada ação tem a sua taxa de aluguel, mas oscila ali na casa de 1%. Algumas pagam até mais, 5%, 10%. Mas a maior parte das empresas pagam ali na casa de 1%, 2% ao ano. É um troco extra. Se você conseguir alugar, eu recomendo que você faça o aluguel de ações. Muitas pessoas me perguntam também se você pode alugar ações no fracionado. A resposta é sim, obviamente, que precisa ver se a corretora vai querer alugar um pouquinho. Geralmente, as corretoras alugam lotes maiores. Então, o aluguel fracionado é tão pouco dinheiro e as corretoras têm pouco interesse comercial que muitas vezes deixam de lado ali o acionista que tem apenas algumas frações. Então, não é algo que eu desincentivo, mas vamos ser realistas. Vai dar um dinheiro muito pequeno dentro do seu portfólio se você considerar apenas ações do fracionado. Então, é isso. No vídeo de hoje, você aprendeu mais a respeito de aluguel de ações. Se você é um investidor de longo prazo, estude, considere, ligue para a sua corretora e fale eu quero alugar minhas ações. Como é que eu faço? Eles vão te informar lá, tá bom? Muitos corretoras, inclusive, já estão botando no site, você só tica ali e você já está automaticamente disponibilizando eles a alugarem as suas ações. É importante lembrar que as corretoras ficam com uma comissão. Eu acho justo, eles estão prestando um serviço. É muito semelhante com o serviço de corretor de imóveis. Você está pagando uma comissão para o cara buscar um comprador, vamos dizer assim, para a sua mercadoria. No caso, é um comprador de aluguel de ações. Então, é justo pagar por aquilo e é algo que eu incentivo, é algo que eu faço para mim, é algo que eu recomendo para você. Se você gostou desse vídeo e gostaria que nós produzíssemos mais vídeos como esse orientado para o investidor de longo prazo, eu te peço, encarecidamente, deixa o seu like aqui porque quanto mais gente der like, para mais pessoas vai esse vídeo. E também gostaria de saber, será que eu tenho alguma dúvida a respeito de aluguel de ações que eu não respondi? Deixa nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Não garanto, mas eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.